Você vai escolher o seu painel, recortar ele de dentro da sua faixa e você também vai precisar de dois pedaços de tecido que você vai usar para fazer a parte de trás dessa almofada. Depois que você recortar tudo, você vai fazer uma bainha. Fez a bainha, você vai sobrepor, colocar tudo direito com direito, você vai passar uma costura na volta toda. Depois que passou a costura, você vai refilar, cortar todo esse excesso, vai desvirar a sua almofada, colocar o recheio e ela já vai ficar pronta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho